Direto do mundo da fantasia, palhaço esponjinho Olá criançada, vamos dançar a dança do sem parar A dança do sem parar, sem parar Bate palmas, bate palmas, bate o pé, bate o pé Balança a cabeça, os pulinhos vão mudar Basta o direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda Balança a cabeça, o esponjinha quer brincar Cante comigo dessa forma, I love you, I love you Cante comigo, I love you, o esponjinha I love you Se você está triste, deixa a tristeza pra lá Com o esponjinha seu amigo, a tristeza vai passar Fecha os olhos, fecha os olhos, e veja com o coração A alegria que contagia, com o esponjinha vai lhe dar Um, dois, três já sei custar A B C já sei falar Agora quero aprender A dança do sem parar A dança do sem parar Sem parar Sem parar Bate palmas, bate palmas Bate o pé, bate o pé A lança da cabeça Os pulinhos vão mudar Braço direito, braço esquerdo Perna direita, perna esquerda Balança a cabeça Com o esponjinha quer brincar Um, dois, três já sei contar A B C já sei falar Agora quero aprender A dança do sem parar Sem parar A dança do sem parar Obrigado.